Vai que vai agora, bota o... Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida E pra viver na moda, tudo! Como é que é? É... É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É ora! É ora, é hora, é hora, é hora, é hora RÁ! DRÁ! RÁ! DRÁ! 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 E a vela, não sei... A vela apagou neik O validate! Essa tua vela é Paraguai, viu? Se você nem acendeu a vela... Bota fogo de novo! Vela? Eita! Dá um presente! Esse é o nome que eu quero! Dá um presente pro teu pai, né Júlia? É ruim? Pega e dá pra ele! Júlia, você pega o negócio, dá uma volta e fala assim, pai, feliz aniversário! É Paraguai essa vela, mano! Vai lá, vela dele, agora! Tá bom! Hoje vai na Paraguai! E fala assim, pai, feliz aniversário, pai! Pai, feliz aniversário! Dá um beijo vela agora! Um beijinho! Tem que ser criança, pra fazer esse cabelo, nem vai!